Gente, ficamos com mais um Esporte Campeão, espero que vocês tenham gostado. Assista agora ao Caixote. Beijo no coração de todos vocês. Um grande abraço. Obrigado, Iron Man. Ô, 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 Ridículo, com muita sinceridade. O que foi? Você pegou as imagens do nosso fera. O cara botou pra arrombar o Felipe Lira. Eu fiquei impressionado, velho. Muito orgulho pro Esporte Campeão, pra toda a nossa equipe. TPM, tô no TPM, mas TPM também. Peraí. É que tá pega, velho. Estava eu sentado no vaso sanitário. Vem um pensamento muito bonito. Estamos aqui com o nosso parceirinho, Guida. E ele disse que brigar com a esposa, vamos saber mais ou menos essa realidade aí. Como é? Bom dia, bom dia, bom dia, né? É, galera, assim, né? É bom quando a gente tá muito de boa com a mulher, porra, assim, às vezes. É bom o cara do nada inventar uma brigazinha, vai com o padrão, de pá. Porque quando volta, as pessoas voltam mais dois, três dias brigadas, mas depois tá de boa. É isso aí, é o conselho que eu dou, é tudo descasado. Nada a ver. Sonora com passagem, combi um canuto, tá certo? Vamos lá, vamos interagir, vou fazer uma introduçãozinha rápida e vou introduzir. Que conversa, né? Faço de tudo pra ser homem. Você consegue ser o Buriti. O Buriti. Um abraço, Tiffany, meu grande Rafael. Um abraço, Tiffany, pra você. Um beijo. Não, você não vai fazer. Você é alisando. Peraí. Eu não sei o que significa amar, nem o que é ser amado. Por isso eu vou pra cama toda noite pensando se morrerem sozinho. E certamente morrerem. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital. Tchau. Tchau.